Olá, no Reclame de hoje a gente vai falar sobre conteúdo gerado pelo usuário. Esse tema foi bastante discutido no último encontro de blogueiros publicitários que rolou em São Paulo. E a gente vai ver também. Mais uma agência cria para o nosso projeto Reclame por um Mundo Melhor. O prêmio Marcas de Confiança da revista Seleções e o final do digital que eu vi em Cannes com Marcelo Trípoli. Só que agora a gente fica com o nosso quadro Cannes Lions. E a Macan de Hong Kong é um bom jeito bem diferente para promover a liga de basquete daquele país. O cliente é Nike, que foi o Grand Prix no festival desse ano na categoria Design e você assiste aqui com a gente. A liga de um jogo de basquete não é só no resultado, mas no jogo em si mesmo. Como podemos comunicar essa ideia de abstratação em um posto? More than any other games, Nike Basketball League honors personal skills over teamwork. In 2008, 350 limited edition posters were handmade by the Nike League players to promote the event. Images of the top 10 players, each featuring their unique skill, were used as printing templates. Then, they were invited to our self-screening bookshop to print their images on top of each other. We just provided a blank canvas. The players quickly turned the posters into a battlefield. And the random cross-printing became the unexpected battles. 350 posters, 350 mixes of basketballs. de todos os talentos, com 350 diferentes equipamentos de habilidades e 350 única batalhas. O resultado de um posto de campanha é normalmente medida de um posto de campanha é muito legal. Eu tenho alguns amigos muito interessados. É muito difícil. O resultado de uma campanha de posto de campanha é normalmente mesurado pela consciência que ela gera. Esta vez, o processo se tornou nossa mensagem. E tem filme pronto para o nosso projeto Reclame para o Mundo Melhor. Desta vez é da Young Rubicon. Vamos ver? Acho genial essa ideia do Reclame para o Mundo Melhor. De usar o espaço da TV para sensibilizar as pessoas, alertar. Ou seja, fazer com que as pessoas mudem os seus hábitos de alguma maneira. Nesse filme, a gente pensou em achar um argumento novo, uma abordagem diferente. Ao invés de ficar mostrando que o mundo está acabando, que geleiras estão derretendo e tudo isso vai ser muito problemático para a gente no futuro, a gente resolveu voltar no passado. Por isso, a gente mostrou desde o surgimento da vida na Terra e dos percalços que a vida foi passando durante essa história toda. E está na cara, que são exemplos que mostram que a gente morreu várias vezes. A gente teve que aprender com os nossos erros e se superar. Eu acho que o resultado ficou muito interessante, muito bacana. A gente tem muito orgulho do que está aí. e espero que sensibilize vocês. Vamos ver o filme que a gente chama de Evolução. E aí Abertura 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 O comercial que eu queria rever é de um menininho que declara o seu amor por uma menininha, que ele é muito bonitinho. Meu nome é Umi. Umi Kazurina. Eu gosto dela. Por que você gosta dela? Ela é com o olho, ela corta o seu pônei. Ela é bonita, ela é bonita. O que você quer dizer para ela? Você quer ir para um dia, para um namininho romântico? E ela sabe que você gosta dela? Não, eu mantenho um segredo. Por que? Eu não quero todo o mundo saber. Por que não? Porque todo mundo vai ririr em mim. Por que eles deveriam ririr em você? Por que eles deveriam ririr em você? Ela não gostou de mim. Ela não gostou de mim? Meu nome é Umi Kazurina. Quem é o meu amigo melhor? Dan Hongming. Dan Hongming? Você gostou? Você tem um amigo? Quem é o amigo? Dan Hongming. Dan Hongming. Dan Hongming. Dan Hongming. Dan Hongming.